A Viviane é uma das funcionárias do setor de higienização da Santa Casa que receberam novos uniformes para trabalhar. Santa Casa no momento estava precisando mesmo, porque a equipe de higienização é fundamental, é o núcleo do hospital, uma equipe inteira. Porque a higienização, se não for ela, o hospital também não vai à frente. A doação dos uniformes para a Santa Casa de Poços foi feita pela Simone, dona de uma loja de confecção de uniformes profissionais da cidade. Desde 2003, no ramo de uniformes profissionais, depois a gente estendeu a nossa linha para a área da saúde e o uniforme executivo. Então hoje a gente trabalha com os três setores. E a doação para a Santa Casa não é exatamente por esse momento que a gente está passando. É porque o ideal é que nós, empresários, possamos ajudar alguma entidade ou várias entidades dentro da nossa possibilidade durante o ano todo. Outros setores do hospital também já foram beneficiados pela empresa. Já tem feito várias doações anteriores. Então a gente tem muito o que agradecer a você, Simone, que vocês tenham muito sucesso, que Deus abençoe a família de vocês. Segundo a provedora, iniciativas como a da Simone são bem-vindas, ainda mais porque a situação financeira da Santa Casa não vai bem de saúde. É muito importante essa doação para a Santa Casa porque nós estamos num momento difícil. Então se todas as pessoas se unirem para ajudar a Santa Casa em qualquer setor, nós agradecemos muito em nome de todas as pessoas que estão aqui dentro, em nome de todos os doentes que precisam da Santa Casa. Eu costumo dizer que a Santa Casa não é das pessoas que estão aqui dentro, não é de quem dirige a Santa Casa nem dos médicos. A Santa Casa é da população, é de todas as pessoas que precisam dela.